Uma viagem íntima pelo subcontinente indiano. Desde os bairros superlotados da Velha Delhi e os centros comerciais reluzentes da nova metrópole às montanhas e vales de Kashmir. 20 anos após o enorme sucesso de O Deus das Pequenas Coisas surge o tão abordado romance de Arundhati Roy, o Ministério da Felicidade Suprema. Já nas livrarias.